O que meus amigos não me fazem feliz, porque meu emprego é de outro, por aí, por isso, por isso, por isso. Pronto, tá no paradigma errado. Queridos, paradigma é igual uma rotação de disco. Se você botar um disco numa rotação errada, ele não vai tocar nunca. Nesse paradigma aqui, não é possível ser feliz. Porque nada se satisfaz a ele ser inconformado, porque a visão dele está errada. Ele pode ganhar na graça, ele pode ser o rei, pode ser o rico, pode ser o ditador, pode ser o rei do mundo, pode ser o... sei lá. Nada. Por causa do paradigma. Mas basta ele mudar o paradigma, botar na rotação. Mas tem aquela buvagia agora, começa a dar um efeito, começa a fazer sentido. Ele já percebe que nem precisa de tantas coisas, como ele no outro paradigma, ele achava que se tivesse mais, mais, aí teria. Acho que é mais, está faltando é mais. Mais viagens, acho que tu viaja pouco, sabe? Tem que viajar mais. Não estou precisando de mais comida, é de mais restaurante. Não, é mais roupa, é tão pouca. Não estou precisando de mais, é de mais potência. Ainda bem que tem um viagra, porque se tivesse mais, mais, aí eu não preciso de mais. Aí ele vai percebendo que o viagra dá, por um lado, indiscutivelmente, uma boa ajuda. Dá um calço, uma ferramenta, mas não dá o que ele quer. Porque no fundo, no fundo, nós queremos uma sensação. E às vezes movemos mundos e fundos em busca dessa sensação. Mover, coisa boa, o sentimento. De sentir completo, sentir que não falta nada. E normalmente a gente chama isso de um momento espelhoso. Um momento espelhoso. O que é dentro da gente? E quando você entende isso, você fala assim, Ah, eu era feliz e não sabia. Mas não quer dizer aquela música, eu era feliz e não sabia voltar ao passado, não. Porque ela é feita, tudo nesse sentido, não é? Não, é agora. Pois os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado, nem no futuro. E aqui é o melhor lugar do mundo é aqui, e agora é aqui. O primeiro livro do Paulo Coelho, alguém sabe o nome dele? Que lançou o Paulo Coelho, o alquimista, que conta justamente essa história. Do sujeito em busca de um tesouro. E ele achou que esse tesouro estava na profissão, ele achou que esse tesouro estava em romper os mares, os desertos, em ser um herói. Ele achou que esse tesouro, esse pote de ouro, e essa metáfora do pote do arruí, ela é fantástica. Por que ela é fantástica? Porque vai atrás desse pote, não você lê. Mas nunca. É igual o horizonte, para sempre lá o horizonte. Até a hora que você tem que descansar em você mesmo, e abandonar a sua busca. Então, tem o momento da busca, e tem o momento de abandonar, porque você sente que você não precisa mais pescar sapinho, não, porque você está em cima da baleia, que é você mesmo. Isso é um chavão, gente. Imagina, eu vou falar aqui, que eles falam, ah, é, já falou, e agora entendi. Não vai entender, não. A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. E aprender é botar isso nas suas trempas. Eles chamam visceral. Visceral é quando você já não precisa mais convencer ninguém disso. Muita gente, muitas vezes nós estamos querendo convencer os outros que nós estamos felizes. Na verdade, a gente quer convencer a gente mesmo através dos outros. A gente parte uma tabela com eles, assim, ó, eu sou feliz, viu? Correto? Ah, tá. Vamos ver se eu vou me... Não sei se eu vou me... Mais uma, meu cruz. Vamos ver se eu vou me... Obrigado.